Nos anos 70, enquanto todos os olhares estavam concentrados no F-15, um caça de desempenho excepcional, quem poderia imaginar que o F-16, inicialmente visto como uma alternativa de baixo custo, acabaria se tornando o rei das batalhas no campo de combate? Na época, o F-15 era considerado uma obra-prima. Ele combinava a capacidade de carga de um caça pesado com a velocidade e a manobrabilidade de um caça leve. Podia executar missões de ataque ao solo e se destacar em combates aéreos. De qualquer ângulo, o F-15 era o caça mais impressionante de sua geração. No entanto, essa performance extraordinária vinha com um grande problema, o alto custo. Mesmo os Estados Unidos, com sua economia poderosa, não podiam equipar suas forças com essa aeronave em grande escala. Por isso, a Força Aérea dos Estados Unidos buscava uma solução mais econômica e prática, o que levou ao desenvolvimento dos projetos YF-16 e YF-17. Esses dois caças leves tinham um objetivo claro, reduzir custos sem sacrificar muito do desempenho. Para isso, as equipes de design adotaram uma série de estratégias inteligentes, transformando o design de motor em monomotor, substituindo a cabine dupla por uma única, e utilizando materiais mais baratos, mas que ainda garantiam a confiabilidade da aeronave. O propósito original dos Estados Unidos ao desenvolver o YF-16 e o YF-17 era dar um companheiro para o F-15, evitando que esse caça pesado fosse sobrecarregado em combate. No final, escolheram o YF-16, que mais tarde se tornaria o F-16. Em comparação com o F-15, o F-16 tinha indicadores inferiores, menor carga de armamento, menor alcance, tempo limitado de permanência no ar e incapacidade de realizar missões de longo alcance. Até mesmo as Forças Armadas dos Estados Unidos não o viam com muita importância, tratando-o apenas como um produto de transição, até que pudessem adquirir algo melhor. Além disso, o F-16 foi produzido em massa logo após o fim da Guerra do Vietnã, o que impediu que ele mostrasse seu potencial nos campos de batalha dos Estados Unidos, sendo visto como fora de hora. No entanto, o destino deu uma reviravolta. O F-16 obteve sucesso inesperado no mercado internacional. Graças ao seu preço competitivo, facilidade de manutenção e alta flexibilidade em combate, o F-16 rapidamente se tornou o favorito de muitos países. Em 1981, durante a Operação Babilônia, o piloto israelense Amir Naum pilotou um F-16, usando suas impressionantes habilidades de voo a baixa altitude, conseguiu evitar a detecção por radar inimigo e destruir um reator nuclear nos arredores de Bagdá. Durante a Guerra do Afeganistão, pilotos paquistaneses que pilotavam o F-16S derrubaram quatro Níger, 23 soviéticos, cinco Su-2S, dois Su-25S, um avião de reconhecimento, 24 e dois aviões de transporte Am-26. Impressionado com os resultados, o Paquistão preferiu comprar F-16S de segunda mão no mercado internacional, em vez de adquirir caças chineses mais modernos, o que reflete o quanto eles valorizavam o F-16. Os Estados Unidos, vendo outros países utilizando o F-16 com tanto sucesso, começaram a perceber que talvez tivessem subestimado essa aeronave. Ao realizar uma análise mais aprofundada, descobriram um motivo. Em primeiro lugar, o F-16 era extremamente resistente e fácil de manter. Graças ao design simplificado, sua estrutura era muito mais simples, resultando em menor taxa de falhas e custos de manutenção. Um estudo indicou que, a cada 10 horas de voo, o F-16 tinha uma taxa de falhas de 7,4 vezes, enquanto o F-15, por exemplo, tinha uma taxa de 1,81. Já o F-18 Hornet, devido às condições adversas de operação no mar, tinha uma taxa de falhas ainda maior. Em segundo lugar, a manobrabilidade do F-16 era excelente. Embora fosse pequeno, sua potência era muito forte, proporcionando uma relação peso-potência excepcional. No combate aéreo, o F-16 conseguia acelerar rapidamente, subir e realizar manobras avançadas com grande flexibilidade, superando as aeronaves soviéticas contemporâneas. Por fim, sua capacidade de evitar radares era impressionante. Na Operação Babilônia, o F-16 conseguiu penetrar a defesa aérea voando a uma altitude extremamente baixa de 610 metros, sem ser detectado pelos radares, e atingiu seu alvo com precisão. Isso se deve aos sistemas eletrônicos avançados da aeronave, especialmente o rastreamento de terreno em tempo real e os sistemas de guerra eletrônica. Esses sistemas permitiram que o F-16 evitasse a detecção inimiga com eficácia em ambientes de batalha complexos. Reconhecendo essas vantagens, os Estados Unidos decidiram apoiar ainda mais o F-16. Não só cancelaram os planos de desativação, como também integraram várias tecnologias de ponta do F-22 e do F-35 no F-16. Essa reviravolta no destino do F-16 é realmente uma história de ponderdo que se transformou em campeão.